Música Olá sim, você está assistindo o Victor Nogueira Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Estou na tica, os terezes estão muito passados Fala pra mim se os terezes não estão passados Porque eu estou na tica toda espanhola hoje Eu estou na tica natural espanhola de puta de la madre Não estou em tico Meu Deus, se tem um dia que eu vou estar enjoado É hoje meu amor, porque hoje eu estou uma pátia que não fala nem oi na rua Você fala, oi pátia, a pátia faz assim Meu cu Mas por que eu estou tão pátia assim? Porque agora são exatamente 2h40 da manhã Não é Domênica? Olha quem está aqui também Cheguei com o pessoal Olha quem está aqui Tudo bem Domênica, você sabe que o povo te ama né E por que a gente está gravando o vídeo 2h40 da manhã? Porque a gente saiu muito A gente foi dar um rolê de Patrícia né A Domênica vai ficar na produção aqui hoje comigo, no de comentarista né do Dom Hoje o que a gente vai fazer? O vídeo de hoje eu quero fazer um desafio que eu queria fazer há muito tempo Só que eu não sabia onde encaixar esse desafio Que é fazer uma make completa usando o tom verde Por que? Porque ninguém faz uma make verde né Então a gente vai lá e vai criar uma make verde Porque a gente gosta de fazer o que os outros não fazem Inclusive só lembrando ontem saiu o vídeo com a Domênica Se você não assistiu ainda Corre lá Cria a vergonha da sacada e vai assistir Então hoje vamos criar uma make totalmente verde Não sei como é que vai sair isso Eu não pensei em nada Vamos criar juntos Mas antes de começar o vídeo de hoje Não se esquece de deixar o joinha Para de ser falsa Tá bom Patrícia? Gente eu estou muito bela Não se esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal Deixe seu comentário que você sabe que eu sou fofoqueiro E adoro uma fofoca Deixe uma fofoca aqui pra mim que eu gosto Então vamos começar o desafio de hoje Bom eu separei alguns produtos aqui Deixa eu pôr meu cabelo pra trás Ah queria fazer um coque porque tá muito calor Minha nuca tá suando Domênica Estão suando Nossa nuca tá suando menina Separei alguns produtos verdes aqui né De preferência E a gente vai criar uma make juntos Eu já comecei o vídeo com quase tudo pronto Quase tudo pronto não Já fiz a minha pele Já passei corretivo Já passei pó Já passei contorno Então eu tô aqui uma garotinha natural Porque como são 2h40 da manhã Eu preciso agilizar esse vídeo Que eu ainda preciso editar pra postar pra vocês Então a pele a gente sempre faz aqui juntos Eu fiz a pele com a base da Bruna Tavares A sobrancelha com o mesmo produto que eu sempre faço Da Make Up For Ever Então eu já dei uma adiantada Pra gente começar aqui a nossa maquiagem de hoje Vou confessar pra vocês Não temos muitos produtos verdes Assim separei ó Glitter Vários batons e corretivos Isso aqui também que é da NYX Isso aqui que é um delineador também da NYX verde Temos também algumas paletas Que tem tom verde Inclusive essa daqui que faz tempo que eu não uso Que é da Criolan Tem verde também Precisava de uma presilinha pro meu cabelo Alguém tem uma presilinha pra mim prestar? Eu preciso fazer um coque Vou usar primeiro este produto daqui Que é... O que que é isso aqui? É tipo uma pastinha verde pra maquiagem artística Porque eu quero que a maquiagem saia verde Já que a gente tá fazendo verde Vamos fazer verde, né? Ou você poderia também fazer com um corretivo verde Que eu tenho esse aqui da Bruna Tavares Mas é muito clarinho pro que eu vou fazer Pro que eu vou aprontar Então ó Eu vou começar aplicando Essa pastinha da NYX verde No meu olhinho de Patrícia Ai eu vou ficar muito Patrícia, gente Hoje ninguém me segura E ai eu vou esfumar com o dedo mesmo depois Só pra dar como se fosse uma base, né? Pra nossa sombra verde Pronto, já tá pronta a nossa sombra verde Gente, eu tô muito garota Muito menina Eu tô com muito cara de Cintia Não tô com cara de Cintia, Domênica Eu tô muito Cintia hoje Oi Cintia, oi, tudo bem? Muito Cintia Para É a C, é a C da Unicídio Muito da faculdade, né? C de Cintia e de Simpática C de C, C de C C de C C de Cintia e C de Simpática Ai gente, eu tô muito Cici C simpática Cici, Cici E o nome dela é Cici Muita Cici que vai pro pagode, né? E aí, Cici, vamos pro pagode de hoje? Vamos, pessoal Aí começa a tocar E o nome dela é Cici E ela só não chamou com os caixões dela E o nome dela é Cici Comenta aqui embaixo o nome da garota que eu estou aparecendo Deixa o nome pra mim Eu tô com cara ou de Cintia ou de Tabata Aí eu vou usar Eu nunca usei essa Eu tinha essa boleta há um tempão E nunca usei É da Criolã Eu vou começar com esse verdinho limão aqui Pra gente selar Esse daqui, ó Que a gente passou Então a gente vai começar com o verde limão Pra gente fazer a cor de transição Primeiro Que a gente tá muito Cintia hoje Onde que a Cintia trabalha, Domênica? Ela é repórter Ela é repórter? Telejornal Telejornal E rompemos a nossa programação Pra avisar que a putaria vai começar E o nome dela é Cici A Domênica me fez uma pergunta muito importante Que muita gente talvez não saiba o que que é O que é a cor de transição? A cor de transição é assim Pra gente construir um esfumado Exemplo Se eu fizer um olho preto esfumado Ele não vai ser preto do começo ao fim Ele precisa sumir Certo? Então, exemplo Às vezes a gente coloca uma cor de transição Exemplo marrom Que é um pouquinho mais claro que o preto Daí O marrom vai ficar mais aqui em cima no esfumado E o preto vai ficar mesmo aqui Porque daí vai ficar preto Tipo, pretão Um pouquinho menos preto E marrom Ele vai sumindo Entendeu? É isso que faz a cor de transição É a cor mais clara É que faz o esfumado acontecer A gente aplicou a cor mais clara Agora a gente vai pra esse verde aqui Que é um verde mais escuro E a gente não vai subir tanto Que é pra dar, entendeu? Pra deixar o mais clarinho ali Então eu vou começar aplicando mais escurinho aqui Pera um olho bem pigmentado hoje Porque eu tô enjoada A Cíntia é enjoada, querida Tô bem Cíntia natalina Ninguém me irrita que eu já tô de TPM TPM verde É uma TPM vegana Hoje eu sou a Cíntia, querida Então você me deixa Porque a Cíntia é vegana Não gosta de comer os animais Ah, esqueci de falar da lente, gente Essa lente que eu tô usando É uma lente nova Que eu nunca usei Se vocês quiserem encontrar essa lente pra comprar Você encontra na loja do Ed Rocha Eu vou deixar o contato do Ed Rocha aqui Vocês entram lá no Instagram E procuram lá Agora eu quero um verde mais escuro Então, cadê? Eu tenho essa paleta aqui Eu nunca usei essa paleta gay da minha amiga Dimitra Gótica Olha que linda! É da Malévola É da Vult Quando a Vult fez um especial de paletas com as filas da Disney E eu tinha tanta dó de usar Mas é a minha única paleta que tem esse verde escurão Aqui, ó É bem escuro É quase, tipo É o mais escuro que eu tenho Aqui em casa Pô, aí eu vou começar Olha! É bem pigmentada É da Vult, ó Vou começar aplicando aqui nesse cantinho Aqui E depois eu vou esfumar Olha, gostei, Vult Podia lançar Podia continuar com essas paletas aqui, ó Gente, que bapho Ó, vai esfumando igual uma vaca Até que tá ficando bom Gente, sério Eu tô apaixonado Por essa paleta da Vult Eu nunca pensei em usar esse verde na vida Eu até falei no meu último vídeo Que tem cores que eu nunca imaginei usar E esse verde musgo, assim Era uma delas Porque, olha isso aqui Gente, ficou muito bonito no olho Ficou um esmeraldão Eu ia pra um red carpet, assim Bem esmeralda Já dá pra passar na tábua ano novo Dá pra fazer um look de ano novo só Tipo, toda de branco Olhão verde Pra você atrair um dinheiro Ó, vou pegar esse mais clarinho aqui de novo E vou dar uma esfumada aqui, ó Pra ele voltar, ó Agora eu vou ser muito abusado Eu posso acabar com a minha maquiagem agora Eu vou usar esse batom aqui Da Bruna Tavares Do Sereísmo Da linha Sereísmo dela É tipo um verde musgo Muito brilhante, ó É um batom Eu vou usar Pra cortar o meu cut crease Só que ele é muito líquido Eu não sei se isso vai dar certo Ao invés de usar um corretivo Eu vou usar ele Uou Olha que lindo Uou Que lindo Será que ele seca? Eis a questão Lindo Tá vendo aí, Domênica? Tô Tá brilhando pra caramba, mano Ele deu um glow Eu vou selar esse gloss aqui Com o quê? O que vocês acham? Dou 10 segundos pra vocês adivinharem Por que que eu vou selar esse gloss Vocês vão adivinhar que vocês são minhas patricias E vocês sabem do que que eu gosto Tempo no vídeo Uba, 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 uba Eu vou selar com glitter Isso mesmo, minha querida Eu coloquei até num potinho Porque eu destruí tudo Mas olha esse glitter Dá, Playboy Não dá Não dá, Playboy Já falei que não dá Olha isso Olha a cor desse glitter Mano Passar com o dedo Onde eu tô? Onde eu tô? Caralho Caralho Mano do céu, Domênica Olha esse olho Olha esse glitter Gente, tá muito brilhante Tá muito lindo Esse olho Olha isso Esse glitter da Playboy Oh my gosh Look in her face Domênica perguntou se eu não posso pôr nenhum preto Eu posso Porque assim O desafio dessa coisa É você fazer uma maquiagem verde Não só com verde Porém Como a gente é Patrícia abusada A gente vai fazer com o mínimo De outras cores possível Então deixa só assim Então a gente vai Gente, olha que lindo Meu Deus Meu, tá brilhando muito Tá muito lindo isso Eu tô uma princesa da Disney, menina Menina, eu queria fazer um coque aqui Que meu cabelo tá fazendo eu suar Alguém tem uma presilha aí? Agora eu vou pegar o Vivid Brights da NYX Que é como se fosse um delineador em pasta Que é difícil pra caramba de sair isso aqui do olho Mas eu vou passar, ó Coloquei um pouquinho aqui no pincel Eu vou passar aqui na minha linha d'água Porque assim, eu decidi que eu não vou usar nem um delineador nessa maquiagem Eu vou fazer só o verdão Respeito verde, querida Aí eu vou pegar essa paleta da NYX Vou usar esse verde aqui Que inclusive o Zô tava falando lá Só ficar até nos comentários do último vídeo Nossa, a paleta já tá acabando Que milagre Mas eu ainda tenho mais duas dessa, querida Relaxa Ó, então eu vou selar esse delineador Que ele é meio em pasta Com essa sombra, ó Gente, esse verde tá tão bapho Que eu vou passar um gloss Gente, olha Olha, eu tô muito patizinho Nossa, eu não tô me suportando hoje Aí agora eu vou voltar com essa paletinha aqui da Vult Vou pegar um pouquinho no pincel menorzinho E eu vou só dar uma puxadinha aqui, ó Só uma continuação do esfumado, ó Do verdinho, ó No cantinho do olho, ó Tá vendo? Olha que bonito que ficou Deixa aqui nos comentários, meninas Se você tá gostando dessa make verde Que eu acho que eu vou inspirar muitas pessoas No dia de hoje A fazer uma make verde Você não acha, Domênica? Meu, eu vou fazer isso no Natal Agora, eu vou passar só um iluminadinho De um iluminador que eu tenho aqui Que eu não posso ainda mostrar pra vocês Que é uma maquiagem super cara Que eu comprei lá quando eu tava na Europa E aí eu quero gravar um vídeo especial Só testando esses produtos Porque merece Mas ele é um iluminador com fundinho verde Caramba Então, tecnicamente, esse produto Eu já estou testando agora Mas eu só não vou falar a marca Mas olha isso Que lindo Vocês vão descobrir logo mais aqui no canal Qual paleta que é essa Que lindo Então agora eu vou passar máscara E colar os meus cílios postiços E volto já E olha como que ficou O nosso olhinho básico de Sissi E o nome dela é Sissi Agora eu vou passar um iluminador Eu vou usar esse aqui da Becca Que é um tom mais champanhe Amo esse iluminador da Becca Ele não é tão estourado Do jeito que a gente gosta Mas ele ilumina Eu tô ficando a cara da Beyoncé, gente Vocês não estão achando? A cara da Bey Eu tô amando iluminar aqui também Ultimamente No centrinho da testa Eu acho que tá ficando muito pátio Lógico A pontinha do nariz Não podemos esquecer, ó Só um pouquinho Agora eu vou passar esse blush também Na Playboy Um mais rosadinho Só pra dar uma Né, Domênica? Dá uma... Uma saúde Uma saudade de Patrícia Uma saúde de Patrícia, né? Uma coisa de quem tem convênio Um blush pra quem tem convênio Médico, não é? E aí a gente vai finalizar Com um batom Batom Eu não tenho muitas opções Mas eu acho esse muito bonito Que é da Cereísmo também Da Bruna Tavares Ele é bem escuro Ó E eu vou passar O ratom Ele é verde, tá? E aí a gente vai Pro nosso close final Mas antes de a gente ir Pro nosso close final O que eles precisam fazer, Domênica? Deixar like Se inscrever no canal Ativar o sininho Antes de a gente ir pro nosso close final Não se esqueça de deixar o joinha Se você já gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Pra você não perder nenhum tutorial meu, tá? Menina E não se esqueça de deixar o seu comentário Agora no nosso close final Então vamos para o close final Bom, e esse foi o resultado Da nossa maquiagem de hoje Mano Agora falando sério Acho que é o dia que eu tô mais nojenta Neste YouTube Uma mistura de Elba Ramalho com Beyoncé Verde Né? Alienígena Gente Essa make, esse cabelo Não dá Não dá Eu não quero nem dar tchau Tô belíssima Tô belíssima no todo do Arrasou Nossa senhora Olha, mas eu tô suando Que Jesus Cristo amado Vocês não tem noção do calor que tá aqui Não tá não, Domenica? Meu, tô me abanando Mano do céu Eu queria ficar é assim Mas você tirar uma foto belíssima Pra postar no Instagram E você vai lá curtir Porque eu tô passando calor aqui, ó Morrendo Gente, o que vocês acharam Do meu look final? Deixa aqui nos comentários Não se esqueça também De deixar o joinha Se vocês gostaram Desse vídeo Dessa transformação de hoje Eu não tava dando nada Pra essa transformação de verde E é um dos vídeos Que eu acho que é o que eu mais gostei Desse Natal E você, Dodô? Foi um dos que eu mais gostei Fora o meu Você assistiu os outros? Assisti Só assistiu o seu, né? Não Sua cachorra Bom, gente Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Do desafio de hoje Se vocês quiserem que eu faça Outra make com outra cor Deixa aqui nos comentários Então é isso Não se esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal E deixar seu comentário Um beijo E até amanhã No próximo vídeo Fui